Mais uma bela dose de suco dos anos 90 para você. A gente vai ver hoje The Darkness, criação de Garth Ennis e Mark Silvestre. Comigo e com detalhes aí depois da vinheta. Saudações, Padawana! Você está no canal G. Coloca aqui, o canal mais nostálgico do assunto, são aqui os quadrinhos do YouTube. Não faz parte da nossa família, não? Para um minutinho, clica aqui em inscrever, aciona o sininho, aí você não perde mais nenhum vídeo aqui no canal. Vídeo novo toda semana para você, sempre com essa pegada nostálgica. E se você gosta de desenhar, também tem uma playlist, aliás, várias playlists aqui no canal, dando dicas de desenho para você. Movimento de personagem, como iluminar, como achurar, como faz uma pasta de quadrinhos, tudo isso você encontra aqui no canal. Mas se você quiser se aprofundar no assunto, meu camarada, vem desenhar comigo no curso Desenhando Heróis, lá na Hotmart. Curso mega completo, super bem avaliado pelos alunos, com 15 dias de garantia para você fazer seu test drive e não precisa saber desenhar e nem segurir, hein? Coroa também pode, meu camarada. Então, se você está afim de desenhar, gostava de desenhar quando era mais novo e deu uma parada, está pensando em retomar esse hábito, porque é um hábito muito bom para a cabeça e para o coração, então você vai fazer o seguinte, é muito simples. Na descrição desse vídeo tem um link onde eu explico tudo de como é o funcionamento desse curso Desenho, qual é a grade de assuntos, o que tem, tem depoimento de aluno, tem desenho de quem já está cursando. Vai lá, fica à vontade, explora tudo. E se ainda ficar com alguma dúvida, tem um botãozinho de WhatsApp. Manda sua dúvida para mim e eu respondo na hora, valeu? Semana passada a gente viu aqui Wildcats do Jim Lee e esse assunto foi escolhido lá numa enquete na comunidade do canal. Ainda não visitou a nossa comunidade? Passa lá que por lá tem sempre um spoiler do que vai ter aqui no canal, tem as perguntas, o que vocês querem ver e as enquetes na qual a gente decide quais são os assuntos abordados. Teve uma votação bem apertada de Darkness com Wildcats, então coloquei primeiro Wildcats, você pode conferir esse vídeo, está aqui nessa cartelinha e agora a gente vai ver o segundo lugar, mas não menos bacana porque eu acho, inclusive na minha opinião, eu gostava mais de Darkness do que Wildcats. Gostava muito do desenho do Mark Silvestre, gostava ou não gosto, acho ele um desenhista tão bom quanto Jim Lee ou até melhor em alguns casos, eu acho que o movimento dele é muito bom, tem uma diagramação de página interessante, adoro o jeito que ele desenha cabelo, então vocês vão conferir aqui nesses seis clipes que eu gravei essas histórias que envolvem esse sujeito chamado Jack Estacado, que quando completa 21 anos se vê diante de um poder chamado Poder da Escuridão, The Darkness, no qual ele consegue manifestar pequenas criaturas, usa uma armadura também, essa armadura é feita desse mesmo, digamos, material, por falta de um termo melhor, e ele vai ser alvo de disputa entre duas grandes forças, na verdade disputa não, um lado quer usá-lo como arma e o outro lado quer destruí-lo, e isso a gente vai ver nessas seis primeiras histórias. É um dos primeiros trabalhos de super-herói do Garf Ennis, e que ficou muito famoso logo depois, nos anos 2000, inclusive com The Boys, essa série que a gente adora vê-la no Prime Video, então o Garf Ennis começa aqui já dando as suas pequenas dicas de como vai ser a sua carreira de roteirista, e claro, o Mark Silvestre arrebentando no desenho. Vamos ver os seis clipes que eu gravei aí contando essas primeiras histórias de Jack Estacado, no final do vídeo eu estou de volta para te falar com o que vai ter no canal, olha, e fica até o final porque tem muita coisa boa, vai daí! Em junho de 1998 chegava às bancas Darkness Witchblade nº 1 da editora Abril, e traz a história publicada originalmente em The Darkness nº 1 de 1996, Top Call Image. A história começa, a gente vai ser apresentado a Jack Estacado, esse cara é um assassino da máfia, de uma família mafiosa, e aqui a gente vai ver que logo na primeira cena, ele está exercendo sua função do jeito que foi contratado, né? Matando um sujeito, esmagando ele contra a parede, com requintes de violência, Garf Ennis no roteiro, Mark Silvestre no desenho, e a gente adentra aqui essa nova era de Darkness. Logo após o crime, Estacado vai para um barzinho, onde já é um cliente quanto mais, ele tem um relacionamento aqui de amizade com essa bartender, depois a gente vai se aprofundar nesse assunto, e logo ele vai para a caça, vamos dizer assim, vê uma modelo lindíssima, já começa a jogar seu charme, e observando essa cena, remotamente, está esse sujeito esquisito com olhos dourados, que vai ser muito importante para a história. De outro local, outra pessoa também observa essa cena amorosa do Jack, aqui dá para ver que é uma mulher, e ela também está interessada nele. No dia seguinte, Jack vai até o capo dessa família, o Frank, e está começando uma guerra entre famílias mafiosas aqui. O cara que o Jack matou lá no começo da história, era genro desse outro chefe mafioso, e aí ele acabou descobrindo que quem mandou matar foi o Frank, e o Jack está desconfiado de um dos sujeitos ali, que acha que pode ser o informante, o cara está suando muito, aí ele pergunta, o que você está suando? O cara, não, eu sou transpiro assim mesmo. De repente, entra uma granada na sala, e o Jack pega o sujeito que ele estava desconfiado de ser o informante, e taca em cima da granada, a granada explode. E ele no final fala assim, sabe o que é o mais engraçado? Não fui eu que dedurei ninguém não. Bom, a história segue daí, está quase meia noite, o aniversário de 21 anos do Jack, ele já está em casa, e de repente ele começa a ouvir vozes, e um fluido negro começa a sair de dentro da boca, dos olhos escorrendo, e do lado de fora do apartamento tem uma equipe, tipo de SWAT, já preparada para entrar, enquanto o Jack está lá sofrendo essa mutação. junto com essa equipe de SWAT chega o que parecem ser anjos, e aí forma-se a confusão, e o Jack no meio desse sofrimento todo não sabe o que está acontecendo. De repente esse poder meio que toma conta dele, e ele começa a criar pequenos construtos de energia negra, é como se fossem minions que ele consegue transformar em seus serviçais. O Jack então recupera um pouquinho do controle, essa voz começa a falar e dizer para ele o que ele deve fazer, até que ela se manifesta na forma dessa armadura feita toda de escuridão. No meio da confusão toda ainda tem um assassino lá da família rival, do Marquiani, que o Jack mata com o poder da escuridão, e logo depois ele fica sabendo que o tio Frank sofreu um atentado. Ele então vai até a casa do sujeito, e usando o poder da escuridão, penetra na privada onde o cara estava sentado, e puxa ele, matando ele por dentro da privada mesmo, só usando esse novo poder da escuridão. Ele de frente à casa do sujeito, recolhe o poder, e as vozes falando com ele, dizem que ele agora tem esse poder, e ele pode fazer praticamente o que bem entender. Termina assim a primeira parte da história de hoje. The Darkness Witchblade nº 2 da Editora Abril, chegou nas bancas em julho de 98, trazendo a história publicada na revista The Darkness nº 2 de 96. Mesma equipe criativa, Garth Ennis, Mark Silvestre, Bat. A gente começa com a história com o Jack acordando nos fundos do bar, que ele frequenta, bem sujo, e parece que está de ressaca, e a bartender, que é a amiga dele, vai lá recolher a Jane, chama ele, ó, o que que houve? Vem cá, vamos se cuidar. E ele fala que não lembra bem o que aconteceu, como se ele estivesse realmente sofrendo de ressaca. De repente, ele tem aquela visão dos poderes de The Darkness surgindo, né? E ele não sabe bem ainda, não conseguiu definir bem o que aconteceu com ele. Depois a gente vai ver, é a Irmandade da Escuridão, que é comandada pelo Sonantim, que está atrás do Jack destacado, para poder controlá-lo, e mandou aquela equipe para o apartamento dele, que a gente viu na cena anterior. Jack depois vai visitar o tio Frank, que sofreu o atentado, e está entre a vida e a morte no hospital, e é um cara que ele realmente gosta bastante, é a única pessoa que trata com carinho, tirando a Jane, né? Os outros ele se aproveita, um cara meio aproveitador, e ele está lá sofrendo com essa, com essa estadia do tio, e no hospital, e ele se lembra do que um guarda falou no apartamento dele, que ele era o escolhido, e ele devia ir até a Liberdade. Depois a gente vai ver a Angelus, outra das forças envolvidas nesse conflito, envolvendo o Jack, e a Liberdade a qual o soldado se referia, era a estátua da Liberdade, e o Jack está indo para lá. Ele olha para a estátua, que assume uma afeição meio monstruosa, já é feito isso aí, talvez da Irmandade da Escuridão, que se esconde lá embaixo, e ele é golpeado nas costas, e acaba desmaiando, e é levado para esse esconderijo, abaixo da estátua da Liberdade, para falar com Sonatine, que é o líder da Irmandade da Escuridão. Sonatine então vai explicar, que esse poder que o Jack manifestou, é um poder que eles não sabem de onde vem, e ele vai relatar os outros poderes misteriosos, que permeiam o universo da Top Call, tem a Witchblade, tem a Angelus, e tem The Darkness. Ele refere Darkness como a escuridão, o poder maior de todos, e ele diz que Estacado, é um dos caras que manifesta isso, vai passando de pai para filho, há mais de 500 anos, e eles, a Irmandade da Escuridão, tem a função de treinar, para que o cara saiba usar o poder, na sua magnitude. Jack Estacado não quer saber, de nenhuma parceria com essa turma, e se prepara para fugir dali, pegar a arma dele, só que o Sonatine já estava com a arma, então ele manifesta novamente, o poder da escuridão, e usa esse mesmo poder, os quais a Irmandade, que eles querem controlar os poderes, e o Jack, ele usa o poder contra a própria Irmandade, eles ainda tentam usar, alguns artifícios de magia, para impedir, o Jack, se você me incomodar novamente, eu volto aqui, e te mara, e então manifestando o poder, da escuridão, ele sai e foge, e vai embora novamente, lá para o Barzinho, que ele gosta bastante, novamente tem um modelo maravilhoso lá, e ele vai jogar novamente, aquela letra para pegar a menina, só que quando ele sai, e vai para o seu apartamento, aquela galera do Sonatine, está atrás dele, novamente lá no Barzinho, e vai perguntar para a Jane, se sabe para onde que ele foi, cadê ele, e eles estão preocupados, com alguma coisa, aí a Jane fala, ele foi fazer o que sempre faz, ele pegou uma menina, e foi para o apartamento, e a galera falou, cara a gente tem que ir para lá agora, porque se ele transar, com aquela menina, ele vai morrer, deixando assim em aberto, a gente não sabe bem porquê, mas essa suspensa aí, terminando a segunda parte da história. Em agosto de 1998, chegava The Darkness, Witchblade nº 3, da Editora Abril, trazendo a história publicada, em The Darkness nº 3, de 1997, com a mesma equipe criativa, e a história vai começar, com aquela, a equipe do Sonatine, saindo do bar, levando a Jane, como uma refém, e indo em direção, ao apartamento do Jack, e o Jack, já está lá, com a menina, já nos bem bom, e quando ele está na sala, se preparando para ir para o quarto, com a garota, ele escuta um barulho, um estranho, no banheiro, e vai lá ver, verificar o que é, que está acontecendo. Jack tinha solicitado, para que um cara chamado, The Butcher, o açougueiro, ele faz tipo, a limpeza do apartamento, quer dizer, das cenas de crime, de maneira geral, uma coisa recorrente, nos quadrinhos do Garth Ennis, ele foi lá, para retirar, aquela bagunça toda, de anjo morto, de agentes mortos, tudo misturado lá, e aí, ele está lá, e o Jack tinha esquecido disso, aí, eu falei, caraca, o que eu vou fazer, com a menina agora? Os ajudantes do Sonatine, estão preocupados, que eles estão se expondo muito, costumam andar nas trevas, e voltando ao apartamento do Jack, ele está lá, conversando, o que o açougueiro, pode fazer, para evitar, que a menina veja, que eles estão ali, com aquela zona total, no apartamento, ele então, diz para a menina, tem uma bagunça aqui, a gente não pode ir para o quarto, a menina, tudo bem, tem problema não, vou ficar por aqui mesmo, quando eles estão novamente, ali na cena de romance, chega a equipe de Sonatine, falando, cara, você não pode transar, com essa menina, ele então, aciona o poder das trevas, da escuridão, chama a sua armadura, e aí, o Sonatine está, tentando explicar para ele, porque, o que eu ganho, com impedir de você, de transar, aí ele vai explicar, se você transar com a menina, e tiver, e por acaso, ela ficar grávida, você passa o poder da escuridão, para o seu filho, e você morre imediatamente, e isso deixa ele desesperado, porque o cara, fala que ele pode, ele fala assim, eu me protejo, mas você conhece algum método, de proteção, que é 100% eficiente, isso deixa ele desesperado, né, em meio a essa confusão toda, os guardas do Sonatine, dão um alerta ali, alguma coisa aconteceu, ali no apartamento, e a gente vai ver, que aquela garota, que estava com o Jack, na verdade, é um agente da Angelus, disfarçada, né, e está ali, para poder matar o Jack, também, antes que ele manifeste, novamente, o poder, a ideia é matar o Jack, e o poder da escuridão, com uma tacada só, aí a equipe, está enfrentando, esse anjo aqui, poderoso, que era menino, o Jack aciona, novamente, o poder da escuridão, para poder acabar, com essa ameaça, disse que vai arrancar a cabeça dele, e ela, tenta seduzi-lo, mesmo assim, Douglas, então, despedaça, a Angelus, e o cara fala assim, eu tenho uma notícia, para você, o Sonatine, você também é capaz, de criar mulheres, feitas da escuridão, e essas sim, você não vai ter nenhum problema, em fazer sexo com elas, isso dá um certo alívio a ele, ele diz, então, vem comigo, que eu vou te explicar, como que você pode controlar, seu poder, a esse ponto, eles vão juntos, e de repente, fala assim, chegamos, aí o Jack fala, chegamos aonde? aí o cara, chegamos no local ensolarado, porque aonde tem luz, o seu poder não se manifesta, e a história termina, com um agente da Angelus, observando tudo lá de cima, essa que é a amante dele, pronta para poder, passar a localização dela, para, deles né, para Angelus, e seu exército de, de anjos, e assim termina, com a chegada desse exército, e da Angelus, a mais poderosa de todas, que é tida como uma controladora, está do lado do bem, mas ela também exerce, esse poder, de maneira, maléfico, então, termina com esse gancho aqui, as duas equipes se enfrentando, A quarta parte da história, foi publicada na revista, Darkness Witchblade, número 4, que foi lançada, pela editora Abril, em setembro de 1998, e a história vai começar, justamente com Angelus, e sua equipe, cercando, o time ali, do Sonatini, e o Jack destacado, sob a luz do sol, no qual ele não pode, manifestar os poderes, da escuridão, o Jack então, pergunta para o Sonatini, se todos ali, são a prova de bala, e ele fala que não, nem todo mundo, a menina que está do lado, que é a amante da Angelus, ela é o construto também, e ela pode ser ferida, isso dá uma ideia para o Jack, que pega, se aproveita de uma confusão, atira na menina, ela acaba caindo, e ele usa ela de refém, fazendo assim, com que a Angelus, e os demais construtos, se afastem, eles então entram para o carro, levando a amante da Angelus, junto com eles, e eles vão fugindo, enquanto ela, manda todo mundo, cercar e pegar eles, descobrirem para onde, que eles estão fugindo, vão seguindo de cima, o carro de fuga do Jack, e do Sonatini, o Sonatini então, diz que vai levar ele, todos para o esconderijo, o Jack pede então, mas só 24 horas, porque ele ainda tem, que se vingar, dos caras que atiraram, no tio Frank, o Sonatini meia contra gosto, resolve aceitar, essa proposta, afinal de contas, ele conseguiu, essa, refém, e aí, a Angelus está, irada, atrás da sua amante, e todos os seus, construtos ali, angelicais também, buscando o Jack, pela cidade, e numa pausa, desses conflitos, angelicais, e das trevas, o Jack vai novamente, exercer seu papel, de assassino da máfia, ele está atrás, dos caras, que atiraram, no tio Frank, ele acaba descobrindo, estão num barzinho ali, são dois, assassinos de aluguel, e ele então, usa o poder das trevas, para poder, primeiro, decepar a cabeça de um, e interrogar o outro, para ver se realmente, foram eles, que fizeram a tocaia, ele usa seu poder, para penetrar no corpo do cara, pelo nariz, deslocar, a carne dos ossos, e tirar o crânio do cara, uma das cenas mais violentas, do quadrinho até então, ele pede desculpa, para o dono do bar, porque a confusão causada, e de volta, lá no esconderijo, do Sonatini, a gente vai ver a Jenny, meio que hipnotizada, contando qual é a relação, que ela tem, com o Jack destacado, a gente vai descobrir então, que ambos são órfãos, e foram criados, mais ou menos, na mesma época, juntos, num orfanato, no qual eles, eram muito maltratados, e o Jack sempre, ficava a favor dela, tentava proteger ela, de todos os males, que aconteciam, e isso perdurou, por muito tempo, um ajudando o outro, ela nutriu, um sentimento muito forte, por ele, e ainda nutre, até a chegada, do tio Frank, para poder adotá-lo, né, de volta lá no hospital, o Frank está, ainda de cama, entre a vida, e a morte, e aí o Jack, está lá, fazendo sua visita, e fica se indagando, quem teria sido, o informante, já que não foi, aquele outro cara, que morreu, e a gente vai descobrir, que é um cara, que é muito ligado, a família, era o braço direito dele, e ele fala para o Jack, não, são apenas negócios, você entende, né, que aqui a gente não mistura, negócio, negócio, amigos a parte, eu cheguei, não, não, eu não entendo não, mas o que você falou, deixa a minha vida, muito mais fácil, ele então, usa o poder da escuridão, para matar o sujeito, e aí, nesse momento, logo em seguida, o Frank acorda, trazendo um pouco de alívio, aí para o coração, do Jack, termina assim, a quarta parte da história, A quinta parte da história, publicada em Darkness e Witchblade nº 5, lançado aqui do Brasil, pela editora Abril, em outubro de 1998, e a gente começa com o tio Frank, já bem melhor, recuperado, até fumando um charuto aqui, no quarto de hospital, e recebe novamente a visita, do Jack, e o Jack quer saber um pouco mais agora, mais detalhes de como o Frank, o adotou, já que agora ele sabe toda essa história, em relação ao Darkness, ele quer saber, quem é o pai dele, aí o tio Frank abre o jogo, não, realmente, eu tinha te contado uma lorota, que o seu pai era meu compadre, mas na verdade, não foi nada disso não, e ele vai contar, que o pai do Jack, era um sujeito extremamente violento, um verdadeiro psicopata, que tinha o poder da escuridão, e destruía, ele não se contentava só em matar, ele era assassino, que era sádico também, ele revela que nunca tinha contratado, esse cara, que se chamava Danny, estacado, e que ficou muito feliz, quando esse cara morreu, transando, então foi assim que aconteceu, quando ele transa, passa o poder, para o filho, que está ainda no ventre, da mulher, e a mulher também morreu, no parto, fazendo assim, com que o Jack, seja adotado, e quem pediu, para que o Frank adotasse, foram os caras, do Sonatini, e a Irmandade das Trevas, lá do seu esconderijo, o Sonatini e a Jenny, observam tudo, essa história, e aí a Jenny, vai ver que, a culpa do Jack, ter virado, um cara do mal, um assassino da máfia, então não foi culpa dele, na verdade, ele sempre foi um cara, do bem, mas que acabou, tendo seus valores, deturpados, quando foi, aliciado, pela máfia, o Sonatini, vai explicar então, para a Jenny, o que é o poder da escuridão, ele fala que, ele consegue manipular, um pouco desse poder, mas comparado, a força que o Jack tem, é quase nada, nisso, a amante da Angelus, consegue seduzir os guardas, e rasgar as gargantas deles, escapar da prisão, perdendo assim, a vantagem, o Sonatini, de que ele tinha sobre a Angelus, ela foge em direção, a sua mentora, mas o Jack, vai seguindo ela, pela terra, e ela está muito fraca, e acaba caindo no mar, e molhando as asas, quando ela tenta voar novamente, ela cai no mar, e acaba sendo trucidada, pela hélice de um barco, que está ali perto, a Angelus, já estava chegando pertinho dela, e acaba vendo toda essa cena, ficando muito irada com o Jack, e se preparando para matá-lo, ali mesmo, no local, mas como já está chegando a noite, Jack consegue manifestar, os poderes da escuridão, e aí tem um embate, muito violento, com a Angelus, deixando ela, inclusive, amedrontada, e isso acende, é um alerta na cabeça do Jack, que ele pode traçar um plano, para quem sabe, acabar com essa rival, pelo menos uma delas, então, ele acaba fugindo, e ele pega um dos caras, que são do capanga, ali do Sonateen, e ele manifesta, um minion, dessas criaturinhas, que ele consegue produzir, com a escuridão, coloca dentro, da calça do sujeito, e fala assim, aqui dentro, vai ser escuridão sempre, você não vai conseguir se livrar, você tem que falar, tal coisa, para o Sonantine, senão, o monstrinho, vai te morder, ali mesmo, onde vocês estão pensando, o cara fica, não tem muito o que fazer, porque a criaturinha, fica ali, dentro da calça dele, e ele é obrigado, a marcar uma armadilha, na qual, o Jack está bolando, um plano, para se livrar, tentar se livrar, não só, da Angelus, mas também, do Sonantine, ele então, marca com, tanto com a Angelus, quanto o Sonantine, um local, para que eles se encontrem, e o Sonantine, acaba recebendo, essa mensagem, do seu, fiel capanga, ali, e acredita nele, termina assim, a quinta parte da história, e a última parte, da história de hoje, foi publicada, na revista, Darkness Witchblade, número 6, lançada em novembro, de 1998, trazendo a mesma, equipe criativa, Garth Ennis, Mark Silvestre, e Bretz, a história começa, aqui com o tal, encontro, sendo realizado, a gente vê, que está um solzão, lá fora, então, a Angelus vem, e o Sonantine, fica assim, cara, você é maluco, você marcou, encontro, com a sua pior inimiga, debaixo desse sol, onde você não pode, manifestar o seu poder, ela vai te matar, e vai matar todo mundo, e a Angelus confirma, é realmente isso, que eu vou fazer, só que o sujeito, que está com um monstrim, dentro da calça, foi orientado, pelo Jack, a usar umas bombas, de fumaça, essas bombas, acabam criando, um manto de escuridão, o Jack então, consegue manifestar, o poder da escuridão, e está prestes, a virar o jogo, contra a Angelus, o cara então, abre uma passagem secreta, e ele consegue jogar, a menina, a Angelus, para dentro desse local, que é totalmente escuro, e aqui o combate, vai se desenrolar, de maneira, mais favorável, para o Jack, porque ele fala, que o poder da escuridão, é muito maior, do que o poder, da Angelus, e isso que acontece, eles começam, uma luta, que bem, bem, é complicada, para o, para a Angelus, que mesmo, tentando se defender, não é apário, para o poder, do Darkness, ele então, invoca seus minions, sua armadura, tem um tipo, de umas pontas, também, que são, extremamente cortantes, e ele acaba, despedaçando ela, deixando ela, em frangalhos, né, Solantini, vai atrás do Jack, para ver o que está acontecendo, e a Jenny, consegue se livrar, então, com as correntes, na mão, se prepara, para poder ajudar, o Jack, nesse combate, o sujeito, que acaba, não conseguindo, fugir com a Jenny, que era a ordem dele, tem uma, leva uma grande mordida, ali, onde vocês estão, pensando, e ali, no final do combate, do Darkness, com a Angelus, ela, ele arranca as asas dela, ela está bem machucada, bem deteriorada, a Jenny, como enfia a pancada, com uma corrente, atingindo os olhos, do Solantini, que são, uma fonte do seu poder, de manipular, e aí, no final, dá um chute no saco dele, né, e aí, a gente vê o finalzinho, do combate, do Darkness, com a Angelus, o Solantini, acaba fugindo, empurrando a Jenny, ele, consegue salvar ela, da queda, né, e aí, ela está bem abalada, com aquela situação toda, e, ambos enfrentam, o que restou, aqui da Angelus, ela está, então, o seu poder, acaba desaparecendo, porque ela está, muito tempo na escuridão, e, muitos anos de vida, que ela tem, ela vai ressecando, e virando uma criatura, quase, esquelética, no final, o Jack, simplesmente, chuta a cabeça dela, que, se desloca do corpo, e ela, então, manifesta, só um poder de energia, que foge dali, e o Jack, tem a conclusão, de que, apesar do corpo, do hospedeiro, ter morrido, o poder, vai procurar, um novo hospedeiro, a Jane, então, fala para o Jack, que, aquilo tudo é demais, para ele, para ela, e ela resolve, fugir dali, sair, esquecer, essa vida doida, o Jack, revela, que, não tinha, os mesmos sentimentos, que ela tinha, por ele, gostava dela, como se fosse, uma irmã, e que, gostaria que ela ficasse, mas, ela fala que não, ela prefere, tentar, uma vida diferente, em outro lugar, então, dessa maneira, vai terminando aqui, o primeiro arco, de The Darkness, essa despedida melancólica, da única amiga, de verdade, que o Jack estacado, tinha, gostou, matou a saudade, dos anos 90, dos quadrinhos, da IMAGE Comics, lá na sua origem, então, cara, você vai fazer o seguinte, você quer ver mais disso, que mais você quer ver, da IMAGE, ou dos anos 90, ou, qualquer outro assunto, você vai usar, a área de comentários, para isso, lembra que, quanto mais comentário, o vídeo tem, mais joinha, e compartilhamento, melhor, é a relevância, que ele vai ter, e o YouTube, vai apresentar isso, para mais pessoas, e a gente quer, mais abelha, né cara, quanto mais abelha, mais mel, aqui no canal, vamos botar esse canal, para cima, vamos botar mais gente, aqui dentro, estamos chegando a 18 mil, eu quero chegar a 20 mil, rapidinho, eu preciso da sua ajuda, para isso, compartilha os vídeos, comenta, dá joinha, chama a galera, para conhecer o canal, não custa nada, você vai estar ajudando, e falando em chamar a galera, para conhecer, segunda, tem o quadro, que já está ficando, um dos preferidos aqui, eu comecei ele meio, cara, eu vou fazer, porque eu quero, porque assim, ninguém me pediu, eu queria fazer isso, porque eu acho que é uma missão, que eu tenho, de resgatar os grandes nomes, dos quadrinhos de terror brasileiro, então é o quadro, mestres do terror, que vai ao ar, está aqui no canal, toda segunda-feira, às 6h15, já tivemos alguns exemplares, já falamos do Watson, falamos do Chima, falamos do Rodival Matias, do Mozart Couto, esses caras estão, aos pouquinhos, eu pego uma história, comento um pouquinho de bastidores, e trago para você, sempre é um vídeo curtinho, bem menor, do que do Museu dos Quadrinhos, você vai perder 10 minutinhos, e vai ficar conhecendo, um grande autor, de terror brasileiro, o terror, que foi um gênero, tão explorado, e tão famoso, tinha tanto relevância, para o mercado de quadrinhos, aqui do Brasil, década de, final de 70, até o final dos anos 80, o terror era muito forte, aqui no Brasil, e essa segunda-feira, agora amanhã, a gente vai trazer, mais o, graças a, a generosidade, de um assinante do canal, que me presenteou, com muitos exemplares, de mestres do terror, e de calafrio, eu vou justamente, falar da revista, mestres do terror, que dá nome, inclusive ao quadro, e daqui a gente, vai trazer um conto, mas tem muita coisa boa, eu estou ainda, selecionando, o qual dos contos, que eu vou trazer, já garanto a você, com essa doação, do Alexandre, o assinante do canal, que viu eu reclamando, que eu só tinha, um exemplarzinho, de calafrio, e ele, tão generosamente, enviou para mim, vários exemplares, esse quadro, ganhou uma sobrevida, muito grande, porque as pessoas, estão gostando, estão compartilhando, o vídeo, ajudando, essa missão do canal, de resgate, de memória, desses autores brasileiros, e você pode, ajudar também, fazendo a mesma coisa, compartilhando, os vídeos do quadro, mestres do terror, você está, junto comigo, nessa cruzada, de resgate, de memória, desses caras, que são muito importantes, para o quadrinho brasileiro, vou ficando por aqui, espero que você se cuide, por aí, reforço sempre o meu convite, vem desenhar comigo, no curso desenhando heróis, aqui na descrição do vídeo, tem um link, clica lá e se informa, tem tudo bem explicadinho, se você quiser, me seguir no Instagram, por lá, eu estou todos os dias, também, postando meus desenhos, mandando direct, para a galera, stories, que são, é uma outra vibe, totalmente diferente, aqui na descrição do vídeo, tem um link, me segue no Insta, e também, tem os meus quadrinhos, de terror, de super heróis, os meus quadrinhos autorais, que estão lá no site, do Salomão Ventura, aqui também tem um link, você pode, tanto ler online, lá no site, como se você quiser, comprar algum exemplar, os kits, que eu monto por lá, manda autografado, para a sua casa, beleza? Fico por aqui galera, se cuide, bom domingo, e até amanhã, tchau!